Boa noite, nós estamos começando mais um programa de volta para casa, aqui na TV Evangelizar. Um programa focado em fortalecer ainda mais a sua fé. Com esse programa nós queremos comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira acessível e prática. Também gostaria de lembrar que este é o primeiro programa da TV brasileira focado também em contar a história de irmãos e irmãs que caminhavam distante do aprisco do Senhor, mas retornaram para casa. Eu sou o professor Eduardo Faria e eu te faço companhia nessa noite aqui na TV Evangelizar. Como você já deve estar acostumado, nós sempre começamos cada programa conversando sobre algum tema caro à nossa fé. Fazendo uma espécie de uma breve catequese para que nós possamos de fato compreender aquilo que a Santa Igreja ensina, compreender aquilo que nós praticamos desde os tempos dos apóstolos. E começando hoje, e nós vamos dar continuidade nos próximos programas, nós vamos conversar sobre Nossa Senhora, sobre Maria, Mãe de Deus. E eu sei que esse é um tema que não desfruta de plena aceitação dentro da cristandade. Por que que eu digo isso? Porque quando nós conversamos sobre, por exemplo, a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós conversamos sobre a Santíssima Trindade, via de regra, estes são temas pacificados, eu diria, em todos os ramos da cristandade. Mas quando nós falamos sobre Maria, quando nós falamos sobre Nossa Senhora, quando nós falamos sobre rezar uma ave Maria, esse é um tema que, sim, desperta controvérsias, desperta incômodos em algumas pessoas, em alguns ramos da cristandade, e até mesmo críticas. E posso dizer uma coisa para vocês? Eu realmente entendo a crítica. Eu realmente entendo o problema. Houve um tempo, na minha própria jornada de vida, em que era difícil para mim fazer uma oração para Nossa Senhora, ou reconhecer algumas verdades acerca dela. E eu me perguntava, será que, ao honrar Nossa Senhora, eu, de alguma forma, não estou tirando a honra de Deus? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Nos próximos programas, nós vamos conversar mais especificamente sobre os dogmas marianos. Mas hoje, eu quero falar sobre o significado de Maria, Mãe de Jesus, na nossa fé, enquanto cristãos. E eu gostaria de começar dizendo que, na mentalidade bíblica, é muito comum honrarmos os patriarcas e as matriarcas. Por exemplo, quando você olha para Êxodo, capítulo 18, Moisés recebe o seu sogro, Getro, e Moisés se curva diante de seu sogro. Ele ali estava tirando a honra de Deus? De forma nenhuma, mas ele estava honrando o seu sogro. Ou, por exemplo, em Ruth, no livro de Ruth, capítulo 4, quando as mulheres de Belém dizem para Ruth, que você seja como Raquel e Lia. Ao honrarem Raquel e Lia, certamente elas não tiravam a honra de Deus. Então, biblicamente é muito comum honrarmos patriarcas, honrarmos matriarcas. Mas, além disso, a gente precisa se lembrar que o Senhor Jesus honrou a sua mãe. Eduardo, como que você sabe que Jesus honrou a sua mãe? Ora, para que Jesus fosse o nosso perfeito Salvador, necessariamente, Ele tinha que cumprir os mandamentos. E um dos mandamentos da lei de Deus, você deve se lembrar, honra teu pai e tua mãe. Eu já vi algumas pessoas dizendo que, em alguns episódios da vida de Jesus, Ele desonrou Maria. Isso é um absurdo, porque Ele não poderia, de maneira alguma, quebrar um dos mandamentos. E se Ele desonrasse sua mãe, Ele estaria quebrando um dos mandamentos. Eu costumo dizer, sabe, quando alguém diz assim, Ah, eu tenho medo de honrar Maria demais. Eu respondo, pode ficar tranquilo, que você nunca vai conseguir honrar Maria, mais do que Jesus honrou. E quando você honra a Maria, você está, simplesmente, imitando o exemplo de Jesus, que certamente honrou a sua mãe. Então, nesse primeiro programa, no qual nós vamos falar especificamente, sobre Nossa Senhora, eu gostaria de falar de Nossa Senhora, em três perspectivas. Nossa Senhora, enquanto a Rainha Mãe, Nossa Senhora, como a Arca da Aliança, e Nossa Senhora, como a Nova Eva. Então, vamos lá. Primeiro, Nossa Senhora, como Rainha Mãe. Você deve se lembrar, que na monarquia de Israel, a rainha, não era, a esposa do rei. Até porque, o rei tinha mais de uma esposa. Quem que era, a rainha, nos tempos, da monarquia de Israel? Por exemplo, quando Salomão, o grande, e sábio, o rei Salomão, era rei. quem era, quem era, a rainha? Batseba. Quem era Batseba? A mãe, de Salomão. De modo que, na monarquia de Israel, a rainha, era a mãe, do rei. Quem é, a rainha, coroada no céu? A mãe, do rei, Jesus, Nossa Senhora. Maria, é a rainha, mãe, da igreja. Além disso, eu também quero falar com vocês, sobre, a Arca da Aliança. Eu não sei se você está familiarizado, com este conceito, mas, a Arca da Aliança, foi construída, por Moisés, era um baú, por assim dizer, de madeira, revestido de ouro, com esculturas, de anjos, nas bordas, nas laterais, e a Arca da Aliança, era um símbolo, da presença de Deus. A Arca da Aliança, onde ia, carregava, a presença, gloriosa, de Javé. E dentro da Arca da Aliança, existiam três coisas. O maná, que é aquele, pãozinho, aquele floquinho, que caía do céu, e com esse floquinho, os israelitas no deserto, faziam pão, faziam bolo, o pão, o maná, a vara, de Arão, que floresceu, simbolizando, o sacerdócio, e também, as tábuas da lei, a lei de Deus. Essas três coisas, estavam dentro, da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, sumiu, quando Israel, quando Jerusalém, foi invadida, por Nabucodonosor. E ela ficou perdida, durante séculos. E no livro do Apocalipse, no último versículo, do capítulo 11, nós vemos, o apóstolo São João, dizendo, vi, a Arca da Aliança. E no primeiro versículo, do capítulo 12, Eis um grande sinal, no céu, uma mulher, uma mulher, que dá a luz, a um filho, que regerá, as nações. O que eu quero dizer com isso? Maria, é a nova, e definitiva, Arca da Aliança. Maria, trouxe dentro de si, o maná, que desceu do céu, o pão vivo, que desceu do céu, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Maria, trouxe dentro de si, o sacerdote, eterno, segundo sacerdócio, de Melquisedeque. E Maria, trouxe dentro de si, a lei, a palavra, mas não a palavra, gravada em pedras, a palavra, encarnada, Jesus Cristo. Maria, como Arca da Aliança, é um símbolo, da presença de Deus. E assim como a Arca da Aliança, deveria ser, honrada, tratada com reverência, no Antigo Testamento, quanto mais, a verdadeira, e definitiva, a Arca, que traz dentro de si, o pão, o sacerdote, e a palavra, encarnada. Para encerrar, Maria, Maria é também, a nova Eva. E eu gostaria de citar, um autor cristão, que viveu, no século II, Santo Irineu de Lyon. E Santo Irineu de Lyon, é muito importante, porque ele foi discípulo, de São Policarpo, que foi discípulo, de São João Evangelista. Então, olha o que esse homem, que viveu, poucos anos depois, da morte do último apóstolo, escreveu, sobre Maria. Da mesma forma, que Eva, foi seduzida, para desobedecer a Deus, Maria, foi persuadida, a obedecer a Deus, por ela ser, a Virgem Maria, a advogada, de Eva. Assim, o gênero humano, submetido a morte, por uma Virgem, foi liberto, da morte, por uma Virgem, tornando-se, contrabalanceada, a desobediência, de uma Virgem, pela obediência, de outra Virgem. Desta forma, que a desobediência, de Eva, foi resgatada, pela obediência, de Maria, com efeito, o nó, que a Virgem Eva, atou, com a sua, incredulidade, Maria, desatou, com a sua, fé. Desde os primórdios, da fé cristã, queridos, Nossa Senhora, é enxergada, como, a nova, Eva. Da mesma forma, que Eva, desobedeceu, e trouxe maldição, para o mundo, Maria, obedeceu, e trouxe bênção, para o mundo. Da mesma forma, que Eva, é a mãe, da humanidade, caída, Maria, é a mãe, da humanidade, redimida. E se nós cremos, que a igreja, corpo, é corpo, do Cristo, cabeça, e se nós cremos, que Maria, de fato, é a mãe, do cabeça, Jesus, certamente, ela é a mãe, do corpo, igreja. Assim como Eva, é a mãe, da humanidade, caída, Maria, é a mãe, da humanidade, redimida. Não saia daí, no próximo bloco, nós vamos conversar, com um amigo querido, o padre Jefferson, que tem feito um trabalho, muito bonito, no nosso país, de acolher pessoas, que estão chegando, na Santa Igreja Católica. Eu aguardo você, no próximo bloco, do programa, De Volta Pra Casa. Boa noite, eu sou o professor Eduardo Faria, e nós estamos de volta, para o segundo bloco, do programa, De Volta Pra Casa, aqui, na TV Evangelizar. E hoje, nós estamos recebendo, com muita alegria, o padre Jefferson Alves de Lima. Jefferson Alves de Lima. Padre Jefferson, por favor, vem aqui, a sua bênção. Deus abençoe, Eduardo. Padre, é uma alegria, tê-lo conosco. Por favor, se assente. Alegria a mim, estar aqui, com você. Muito obrigado, por aceitar o convite, eu sei que, as suas obrigações, no sacerdócio, não são poucas, mas você tirou, um tempo, na sua agenda, para estar conosco, neste programa. Obrigado. Eu tomo a sua bênção, mas também rogo, sobre a sua vida, a bênção de Deus. Amém, muito obrigado, meu irmão. Muito bom. Padre Jefferson, nós vamos começar, pedindo, para que o senhor, se apresente. Então, o senhor é padre, há quanto tempo? E fala um pouquinho, da sua vocação, para o sacerdócio, onde que o senhor é padre, hoje, e de onde o senhor, o senhor é, originalmente. Pelo meu sotaque, muitos já devem perceber, que eu sou pernambucano, pertenço, a diocese de, Nazaré, diocese de origem, é claro. Mas hoje, atualmente, estou na diocese de Porto Nacional, onde sou padre, lá, hoje, dia de Santa Catarina de Sena, faz quatro meses, que eu sou sacerdote. O senhor é padre, há quatro meses? Há quatro meses. Olha só. E hoje, faz exatamente hoje? Quatro meses. Que coisa boa, parabéns. Obrigado. Fui ordenado, na diocese de Porto Nacional, pelo meu bispo, Dom Romualdo Matias, um polonês, e minha trajetória se deu a partir dos 15 anos, onde, vamos dizer assim, que eu também retornei para casa. Era um católico, meio que de IBGE, e queria receber o sacramento, da Crisma, e ganhei o catecismo, aquele amarelo, aquele pequeno catecismo, de 800 páginas. Eu peguei aquilo na mão, nas mãos, e disse, será que eu vou dar conta? E o meu catequista, vai, você vai ler. Como eu sempre gostei de estudar, ali eu me encantei pela fé católica, e em dois meses, em dois meses, eu terminei de ler o catecismo, e disse, eu quero isto, quero isto para a minha vida. Com 15 anos de idade. Com 15 anos. Ali, um tempo depois, eu recebi um convite para ser padre, e comecei a frequentar os encontros vocacionais na minha diocese de origem, lá em Pernambuco, Nazaré. Então, durante três anos, fiz encontros vocacionais para o discernimento da minha vocação. Os encontros eram mensais, então levei muito a sério aquilo. Depois, ingressei numa congregação religiosa, fiz parte durante cinco anos, e depois, deixei a congregação e me tornei padre diocesano. E sou padre diocesano há quatro meses, mas na diocese de Porto, eu estou há cinco anos. Quatro meses. Você já sabe que eu fui pastor protestante durante um tempo, e quando eu retornei para a Santa Igreja Católica, eu fui acolhido por muitas pessoas, e dentre essas pessoas, estava o padre Jefferson, mas não era padre Jefferson ainda, era seminarista Jefferson. eu conheci seminarista, depois diácono, e agora padre lá no estado do Tocantins. Do Tocantins. Ah, padre, esse programa, via de regra, nesse programa, via de regra, nós contamos a história de pessoas que eram de outras religiões, e vieram para a Santa Igreja. Não é o seu caso, o senhor sempre foi católico, o senhor disse que era um católico de IBGE. O que é um católico de IBGE? Como nós bem sabemos, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e normalmente eles vão nas nossas casas para perguntar quantas pessoas moram ali, a renda, o que fazem os habitantes daquela casa, os moradores, melhor dizendo, daquela casa, e também perguntam a religião, e como nós aparentemente estamos num país dito católico, todo mundo que é batizado na Igreja Católica, automaticamente já diz, ah, eu sou católico, mas o meu catolicismo era um catolicismo só de IBGE no sentido, ah, sou católico, pronto, não vou à missa, não confesso, não comungo, não conheço nada da minha fé. só responde ao pesquisador do IBGE. Exatamente, é um catolicismo apenas de fachada. Ok, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, o senhor fundou o apostolado cardeal Newman, em honra ao São João, São João Henrique Newman, e qual é exatamente a missão deste apostolado? Bom, a nossa missão é duas, em primeiro lugar, abrir os olhos dos católicos para a riqueza, a beleza e a solidez da sua própria fé. muitas vezes nós desconhecemos todo o patrimônio de dois mil anos da igreja. E como é que nós fazemos isto? Mostrando a beleza da fé católica através, aí vem a nossa segunda missão, destes testemunhos de ex-protestantes, de protestantes que se converteram à fé católica. É claro, com caridade, com verdade, com mansidão e nisto nós fazemos um acolhimento também daqueles que querem conhecer a fé católica, porque não é converter os protestantes, o objetivo do apostolado não é este, antes de mais nada é converter os católicos, entende? Mas, normalmente, assim como no seu trabalho, assim como no apostolado cardeal Newman, nós recebemos pessoas que são das mais diversas denominações cristãs e querem conhecer o catolicismo. Então o grupo não faz proselitismo? Não. Mas acolhe aqueles que procuram? Sim. E tem muitos protestantes procurando? O apostolado já existe há cinco anos, Eduardo, e nesses cinco anos milhares dos mais variados lugares do Brasil e também do mundo, brasileiros que moram fora do nosso país e que eu tive a graça de acompanhá-los deste retorno à fé católica. E é claro, é um trabalho um pouco árduo, porque você precisa acompanhar, entender um pouco os dramas familiares, os dramas doutrinários que a pessoa tem com relação à Maria, como você colocava no bloco passado, a intercessão dos santos, a devoção à Virgem Maria. Então é um acompanhamento que nos rende frutos porque nos aprofunda na nossa fé, mas também é um trabalho que de acolhimento de mostrar, irmão, é por aqui o caminho com caridade e com docilidade. E como que surgiu no senhor o interesse de ajudar protestantes nessa jornada? Eu confesso que quando eu o conheci e vi a sua dedicação nessa seara tão importante e que foi tão importante na minha própria jornada pessoal, eu supus que o senhor tinha sido protestante outrora e não é o caso, como que surgiu esse interesse de acolher egressos de outros ramos da cristandade, mas que tomam a decisão de conhecer mais sobre a fé católica e às vezes precisam de alguém para pegar na mão, direcionar, mostrar o que deve ser lido. Por que desse interesse, Padre Jefferson? Tudo começou num grupo de WhatsApp. Eu estava num grupo de latim e ali teve um rapaz que disse assim, olha, tem um grupo aqui em particular de pessoas que estão com dúvidas com relação à fé católica e elas são protestantes e naquela época eu era seminarista no ano de 2017 e eu me propus a entrar no grupo e comecei a acompanhar muitos ali e depois alguns acabaram se tornando católicos. Jefferson, eu quero me tornar católico. Então, fiz todo um acompanhamento de acompanhá-los e mostrar o que eles deveriam fazer com relação aos sacramentos, com relação à vida de oração, à participação na paróquia e ali o apostolado foi crescendo e ganhando forma e muitos diziam assim, vamos solidificar isto, vamos para as redes sociais, vamos fazer um trabalho maior e do grupo de WhatsApp, depois nós fomos para o Instagram, depois para o YouTube e depois também fizemos o nosso site e assim nasceu o apostolado. Nasceu de maneira bem orgânica, né? Sim. Ah, tem alguém aqui com dúvida, você pode nos ajudar? Você disse, o senhor disse, Padre Jefferson, que desde o início do grupo milhares de pessoas têm procurado o apostolado, né? A que o senhor atribui esse expressivo número de conversões? A graça de Deus. Nós não podemos nos esquecer que é Deus que nos ampare, que é Deus que conduz a sua igreja e conduz cada coração à sua igreja. Eu me apoio muito na Unitatis Red Integratio e a Unitatis Red Integratio nos diz que Deus tem os mais variados modos de conduzir todos aqueles à sua igreja, que só Ele sabe. Deixa eu te pedir um favor, Padre. Olha para a câmera ali e explica para quem está nos assistindo o que é a Unitatis Red Integratio. O decreto Unitatis Red Integratio é um documento do Conselho Vaticano II que preza, que estimula as práticas ecumênicas. É um decreto em especial para o trabalho ecumênico, para dirigir como nós fazermos um trabalho com os irmãos que não fazem parte da igreja. Não só espiritual, mas também, às vezes, um ecumenismo social, como nós podemos fazer em defesa da família, dos valores cristãos. Então, ali no decreto Unitatis Red Integratio está o modo como a igreja lida com os nossos irmãos separados, como a igreja os enxerga e os princípios e práticas do verdadeiro ecumenismo. Perfeito. Então, eu te interrompi quando o senhor dizia que pauta o seu trabalho pela Unitatis Red Integratio. Eu falei, vamos explicar, porque nem todo mundo sabe, né? Então, o senhor dizia que a graça de Deus tem movido essas pessoas. E como que a Santa Igreja nos ensina, segundo esse próprio documento que o senhor citou, que deve ser a nossa relação ecumênica? Bom, a primeira coisa é considerar aqueles que não estão em comunhão plena com a igreja não como inimigos, mas como irmãos no senhor. Se eles foram batizados validamente, são os nossos irmãos, apesar de não estarem em comunhão plena com a igreja. Então, tem que ser uma relação amistosa, sem, como eu posso dizer, interesse de converter ter a força, porque quem converte é o Espírito Santo, mas nós precisamos ser canais e instrumentos, mas, ao mesmo tempo, deixar que Deus conduza cada um como ele bem entender, rezando também, fazendo um apostolado da amizade, estando próximo dessas pessoas e indicando os caminhos, livros, autores, tirando as dúvidas com caridade, com paciência, com perseverança, e com amor. Muito bom. Uma outra pergunta, o senhor tem acompanhado centenas de pessoas, pelo menos, ao mesmo tempo, milhares já passaram, mas, pelo menos, centenas de pessoas têm procurado e nem sempre a pessoa já chega, nem sempre não, quase nunca a pessoa chega pronta, né? Ah, eu já estou com tudo resolvido. na sua prática pastoral, padre, quais são as maiores dificuldades que irmãos de outras vertentes da cristandade enfrentam ao se tornarem católicos ou ao considerarem a possibilidade de se tornarem católicos? São dificuldades doutrinárias ou familiares ou ambas? Bom, primeiro, com relação àqueles que querem estudar a fé católica. São, pelo menos, três dificuldades. Dificuldades doutrinárias, históricas e, depois, eu não digo testemunho, mas a falta de testemunho daqueles que se dizem católicos. Primeiro, uma dificuldade doutrinária de, muitas vezes, enxergar a doutrina, a fé católica como ruim ou, então, negativa. Ah, os católicos adoram imagem. Ah, os católicos têm devoção demais por Maria, colocam Maria acima de Jesus. Os católicos têm vários mediadores e o único mediador é Cristo, Jesus. Os católicos colocam a igreja acima da Bíblia. Bom, então, são falácias doutrinárias que possuem, né? Dificuldades doutrinárias. Em segundo lugar, as dificuldades históricas. Quantos de nós não crescemos, Eduardo, escutando que a igreja católica era uma igreja impiedosa, que matava, que perseguia, a sangrenta inquisição. Então, são preconceitos que as pessoas olham, não só os nossos irmãos separados, mas os católicos, até mesmo com certa vergonha da história da igreja. Mas quando nós começamos a estudar a história da igreja, nós vemos a beleza, a grandiosidade dos seus santos, da sua doutrina. Então, isso nos alegra o coração e nos faz dizer, nossa, como a história da igreja é fantástica, fabulosa. E em terceiro lugar, Eduardo, as dificuldades que eu encontro também são com os católicos que não dão testemunho ou não vivem a sua fé com autenticidade. quantos católicos às vezes é um católico aqui de missa, mas quando chega em casa tem algum tipo de superstição, tem algum tipo de prática que não é católica, que frequenta outros ambientes não católicos. Então, católicos às vezes que dão mal testemunho da sua fé. Então, são três essas dificuldades daqueles que querem estudar a fé católica para, vamos dizer assim, aprenderem. E depois, com relação à sua segunda pergunta, aqueles que querem fazer a transição enfrentam os dramas muitas vezes pessoais, como você mesmo enfrentou dramas pessoais, profissionais, familiares, alguns deles estão ligados a alguma função na sua igreja, na sua denominação. Então, é difícil para eles deixar este ambiente que eles cresceram muitas vezes, que eles estavam à frente e ter que pagar esse preço de muitas vezes ser ignorado, de muitas vezes ser depreciado, de muitas vezes ser xingado, mas vale a pena quando nós fazemos tudo por Cristo. Com certeza. À medida que o senhor falava, padre, eu me lembrei da minha própria jornada, porque eu fui formado em uma visão muito negativa acerca da história da Santa Igreja Católica. São os mesmos espantalhos que nos são comunicados desde a mais tenra idade até coisas mais absurdas acerca de ensinamentos, proibições. E quando eu estudei, de fato, a história da Santa Igreja Católica, eu percebi como que nós somos devedores à Santa Igreja. como que a Santa Igreja formou a civilização tal como nós conhecemos e como nós devemos ser gratos, como nós devemos ser gratos a Deus pelo dom de sua igreja. Padre Jefferson, o senhor já explicou o que é o ecumenismo conforme a Santa Igreja preceitua e eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta dela, mas eu acho importante o senhor como sacerdote elaborá-la melhor para nós. Receber ex-protestantes na Santa Igreja é anti-ecumênico? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que tipo de abordagem um católico poderia ter que aí sim seria anti-ecumênico? Bom, eu acho que é mais fácil responder a segunda e depois eu retomo a primeira. uma abordagem agressiva não resolve. A abordagem da apologética, permita a palavra, da porrada, de agressão nas palavras, ah, você é um herege, você é um apóstata. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é heresia, nem o que é apostasia. E ecumenismo é dom. Ecumenismo não é para todo mundo. Se você tem esse tipo de abordagem ácida às vezes nas palavras, é bom que você se proponha e pergunte, será realmente que eu consigo dialogar, conversar com um irmão que não faz parte da igreja católica, é de outra denominação, fazendo com que ele esteja aberto para escutar a fé católica? Quando nós encontramos corações abertos, a palavra frutifica. Quando nós encontramos uma pessoa aberta, ela nos escuta sem medo, sem medo de nós colocarmos a nossa fé e colocarmos como ela é, sem ficarmos mascarando, sem ficarmos colocando panos quentes. Então, o trabalho ecumênico é dom também. Se você não tem esse dom do diálogo com irmãos separados, é melhor que você reze. E a melhor abordagem é a unitácia de integratio, a verdade com a caridade, sabendo que a igreja sempre atrai. A igreja não cresce por proselitismo, a igreja cresce por atração. Por atração. Belíssimo. Muito obrigado, padre Jefferson, por essa verdadeira catequese acerca do que significa o ecumenismo para um católico. Muito obrigado. Não vá embora, porque no próximo bloco, padre, você vai me ajudar a responder perguntas da nossa audiência. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho estaremos de volta para o terceiro e último bloco do programa De Volta para Casa, onde vamos responder perguntas que vocês enviam para nós. Até já! Estamos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Hoje está conosco o padre Jefferson, sacerdote da Santa Igreja, que tem desenvolvido um trabalho muito bonito de acolhimento àquelas pessoas que querem conhecer mais a fé católica. E agora o padre Jefferson vai me ajudar a responder perguntas que vocês enviaram para nós. Padre Jefferson, a primeira pergunta vem de Arassatuba, interior de São Paulo. Quem faz a pergunta é a Marilza Matos. E a pergunta é, os dogmas podem ser revogados? Não podem ser. Antes de mais nada, obrigado pela pergunta, e a resposta é, os dogmas, eles não podem ser revogados. O que nós podemos é compreender melhor a nossa fé à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, num casamento, existe os dias que vão passando e você vai descobrindo melhor o outro. A fé também é a mesma coisa, Eduardo. Nós vamos aprofundando o nosso patrimônio de fé e vamos descobrindo verdades que ali sempre estiveram, mas que ao mesmo tempo elas vão crescendo no decorrer do tempo. É como a parábola do grão de mostarda. O grão que é plantado e ele floresce e cresce e pássaros vêm e se aninhar. A mesma coisa é com relação ao desenvolvimento do dogma, da doutrina. É como uma semente que no decorrer do tempo a igreja vai compreendendo a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo para melhor penetrar no mistério da nossa fé que é Cristo. E nosso Senhor nos diz, quando vier o Espírito da verdade ele vos levará à plenitude da verdade. Então o Espírito vai conduzindo a igreja para melhor compreender os dogmas de fé. Então a igreja não inventa, não cria e também não pode retroceder naquilo que ela já proclamou. Porque é uma verdade que sempre estava ali, esteve ali, faz parte do nosso patrimônio de fé. É até assim, não faria o menor sentido um dogma ser cancelado, ser revogado, porque é uma verdade divinamente revelada, né? Algumas pessoas têm a impressão de que um dogma passa a ser dogma no momento que ele é decretado, proclamado solenemente. Mas não, o dogma já existia. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Deus sempre foi uma trindade, desde a eternidade. o pai é eterno, o filho é eternamente gerado do pai, o espírito é eternamente procedente do pai e do filho. Então, o dogma sempre existiu, ou seja, essa verdade sempre foi uma verdade, uma realidade. Mas houve um momento na história em que essa verdade foi melhor elaborada. E até hoje, nós podemos desenvolver não o dogma, mas a nossa compreensão acerca do dogma, né, padre? Eu acho que essa pessoa que fez essa pergunta, e aqui é um juízo meu, talvez ela tenha pensado em algumas práticas que a igreja tinha no passado e não tem mais hoje. E a gente precisa lembrar que muitas coisas não são dogmas e as pessoas pensam que são, né? É interessante, Eduardo, quando nós compreendemos a igreja enquanto uma realidade viva, nós entendemos melhor porque que os dogmas eles são promulgados, decretados, formulados, no decorrer do tempo e da história. Porque nós somos seres históricos e a igreja também está inserida na história e mais ainda, ela é uma realidade viva. mas ao mesmo tempo, eu gosto muito do Newman, quando ele, o John Henry Newman, o padroeiro do nosso apostolado, quando ele fala do desenvolvimento do dogma com relação a nossa própria história. Hoje nós somos adultos, mas o Jefferson e o Eduardo não nasceu pronto assim. É fruto de um desenvolvimento de amadurecimento pessoal, humano, espiritual. Então, a igreja também precisa ser compreendida neste caminho, nesta visão, nesta imagem de uma igreja viva, que vai se desenvolvendo assim como o nosso corpo, a nossa maturidade vai se desenvolvendo no tempo. Isso que o senhor está falando é fundamental porque na minha própria conversão ao catolicismo, ela se deu quando eu percebi que tudo aquilo que a Santa Igreja crê, ensina e pratica hoje é exatamente o que ela crê, ensina e pratica desde os primórdios. E alguém pode argumentar, não Eduardo, existem algumas elaborações doutrinárias que hoje você não encontra ela exatamente no século II, por exemplo, mas ela já estava lá pelo menos em maneira seminal. Sim, como um grão de mostarda. um grão de mostarda. Muito bem, obrigado, Padre Jefferson. Vamos para a segunda pergunta. Eu confesso que essa pergunta mexeu muito comigo. Essa pergunta vem de Vitória, capital do querido Estado do Espírito Santo. Eu passei todas as minhas férias de adolescente no Estado do Espírito Santo. Eu sou mineiro, e a praia do Mineiro é o litoral Capixaba. Então, essa pergunta vem lá de Vitória no Espírito Santo, do Michael Neves. E a pergunta é, sobre a teologia católica do sofrimento, eu li em Colossenses capítulo 1, versículo 24, São Paulo dizendo para completar na nossa carne as dores que faltam na paixão de Cristo. Poderia me explicar isso melhor? Sobre o sentido católico do sofrimento? Antes do senhor responder essa pergunta, padre, eu digo que esse versículo, Colossenses 1, 24, era um versículo que não entrava na minha cabeça nos meus dias de pastor protestante. Porque na teologia protestante não faz o menor sentido eu ter que completar na minha carne o que falta no sofrimento de Cristo. Ora, o sofrimento de Cristo foi pleno, foi definitivo, foi cabal? Ele disse, está consumado? Como pode Paulo dizer, completo na minha carne, o que falta dos sofrimentos de Cristo? E ele completa o versículo, em favor da igreja. o que o senhor poderia dizer para o nosso amigo Michael Neves, que está nos assistindo de vitória no Espírito Santo? É uma pergunta bastante enigmática, porque junto da questão do sofrimento, também se levanta a questão do problema do mal. Por que que há o mal no mundo? Eu recomendaria, antes de mais nada, um documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, a respeito do sofrimento, que se chama Salvifixi Dolores, se não estiver enganado, é uma exortação apostólica. Eduardo, quem é que não sofre? Cristãos sofrem, ateus sofrem, qualquer pessoa sofre. Agora, nós somos cristãos, nós temos fé, e o sofrimento, ou melhor, tudo aquilo que nosso Senhor fez em vida, Ele assumiu, Ele assumiu a nossa vida, assumiu o nosso cansaço, e mais ainda, assumiu as nossas dores, como o servo sofredor de Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, o sofrimento, Eduardo, e também para o nosso irmão Michael, só tem sentido ser compreendido à luz de Cristo. Quando nós unimos as nossas dores, as dores de Cristo, quando nós unimos a nossa paixão, a paixão de Cristo, quando unimos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Santa Teresinha dizia uma coisa fabulosa, ela dizia, até a forma como eu tomo uma agulha caída ao chão, eu posso salvar uma alma. Ora, e São Pedro nos diz que por suas chagas nós fomos curados. Quando nós ofertamos o nosso sacrifício em união com o sacrifício de Cristo, isso se torna grandioso, se torna salvífico, se torna redentor. Então, o sofrimento para nós existe sim, mas não é um peso, porque Cristo assumiu a cruz, padeceu por nós por amor, então também nós podemos suportar por amor para chegar à glorificação da cruz à ressurreição. Belíssimo. Muito obrigado, Padre Jefferson, muito obrigado por estar conosco nesse programa e eu agradeço também a sua companhia. Eu convido você a me seguir nas redes sociais, você vai me encontrar no Instagram, arroba Professor Eduardo Faria e convido você também a conhecer o meu site, eduardofaria.com.br você vai ter muitos recursos para crescer na fé e eu peço a Padre Jefferson que você se despeça dos nossos telespectadores e os convide também, como que eles podem conhecer o trabalho que o senhor desenvolve junto ao apostolado cardeal Newman. Meu agradecimento em primeiro lugar à TV Evangelizar e também a você Eduardo por este convite, vim lá do Tocantins, 40 graus na sombra como eu sempre falo, mas vocês podem encontrar o nosso trabalho através do nosso site devoltaolar.org devoltaolar.org Nós temos um canal no YouTube também apostolado cardeal Newman e também eu tenho um Instagram pessoal que criei recentemente pe.j.alves pe.j.alves Muito bom Mais uma vez muito obrigado que Deus abençoe vocês e até a próxima quarta-feira às 8 horas da noite aqui na TV Evangelizar para o programa De Volta Pra Casa De Volta Pra Casa de Volta Pra Casa Obrigado.